Fala, galera! Esse aqui é mais um podcast do B1. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o 832 e como evangelizar em universidades. E aí, se apresentarem pra vocês, né? O Patrick Arnape. Oi, gente! Oi, oi! Meu nome é Marcele Penélope. Oi de novo. Vocês já me conhecem, gente. Do outro podcast. Do segundo episódio do podcast. Nesse momento eu tô com a mão no rosto. Hoje eu tô mais soltinha, né? Porque a gente tá aqui. Tô muito feliz de estar aqui. Eu tenho 22 anos, sou líder do B1. E faço parte dessa igreja. Cinco, quase seis anos. Amo essa igreja muito. E sou universitária, faço o IBMR. Tô terminando o curso de psicologia no ano que vem. Em nome de Jesus. Oi, gente! Meu nome é Patrick. Eu tenho 21. Ainda não tô na faculdade, mas tô ao mesmo tempo. Com a galera do 832. Êêê! Tô bizarro. Xô, amor! Patrick, ele não falou, mas eu vou falar aqui que ele tá junto com a gente no Fora da Caixa. No Google. Exatamente, também. Ele é um braço fortíssimo. Nem tão forte assim. Beleza, então. 832. Não é um ônibus. Exatamente. Precisamos começar falando isso, porque metade da igreja de Bás de Estudio acha que o nosso ministério é um ônibus, mas não é. Aqui no Rio de Janeiro tem um ônibus conhecidíssimo. Que transmite aqui pela barradinha do Zona Sul. Cujo número é 832. A gente conheceu num ônibus, gente. Desculpa dar o spoiler. Por isso que a gente mudou. Mas não é por causa de um ônibus. 832 vem de João 832, que diz. Conhecerão a verdade e a verdade libertará vocês. Então, eu vou contar como ele nasceu, mas antes disso o propósito dele. Que a gente pensa muito, sonha, em levar a verdade para as universidades. Então, a gente pensa que hoje as universidades, se você que está me ouvindo é um universitário, você sabe que isso é verdade. As universidades têm lidado com muita corrupção. E muitos paradigmas, muitas ideias totalmente distorcidas acerca de quem Deus é. E aí, quando você entra numa universidade e você vê as pessoas pensando algo sobre Deus que não é verdade, isso gera um senso de justiça no seu coração. Porque você quer que as pessoas conheçam a Deus verdadeiramente. Então, 832 nasceu para isso. Para apresentar às pessoas a verdadeira natureza de Deus. Quem Deus é de verdade. Quem Jesus é. E fazer isso através dos nossos principais pilares, mais fundamentais. Que são pureza sexual, propósito e a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a gente não negocia a palavra. A gente está ali, fazendo 832 de uma forma evangelística, abraçando qualquer pessoa que chega para a gente. Mas a gente não negocia. A gente sempre deixa bem claro que nós somos pautados na palavra de Deus. Eu acho que é muito interessante a gente falar aqui, né? Que, por exemplo, você disse que é essa coisa que causa indignação na gente. O jeito que Deus está dado nas faculdades. E eu sou uma prova viva disso, né? Eu fiz uma faculdade, não tem nenhuma faculdade ano passado, faculdade federal, onde eu sinto que a parada é muito mais punk. Posso estar enganada, né? E eu amo aquela faculdade. Ela me ensinou muito como profissional, como pessoa. Tem profissionais e professores incríveis. Pessoas que eu amo. Muitas amizades que eu fiz lá. Mas não dá para negar o tanto de vezes que eu me senti extremamente violada mesmo por estar em uma sala de aula e ver todas as narrativas serem respeitadas, as ideologias. E aí, quando chegava no ponto de falar do cristão protestante, não é respeitável. Porque eu sinto que a visão que as pessoas têm da gente, quanto igreja, é que nós somos um bando de jesuítas que vêm num navio de colonizadores para transformar... Catequizar os outros. Catequizar e transformar tudo o que as pessoas já estão vivendo num caos, assim. Trazer literalmente morte. E eu acho que eles associam isso à questão, assim, meio histórias aqui que eu estou falando, mas tudo bem. Não, total. Faz todo sentido. E é por isso. Eu acho que eles associam muito à questão das mortes, né, das colonizações, dos genocídios que aconteceram. E eu acho muito importante a gente, quanto igreja também, saber reconhecer o lado dark da nossa história, né? Com certeza. Das coisas ruins que aconteceram. Porque se a gente não souber falar para as pessoas que houveram erros, as pessoas nunca vão acreditar que existe uma verdade que perdurou a ponto de chegar até aqui. A gente está em 2020. O Brasil foi descoberto em 1500. Se não fosse algo que veio do reino, não ia perdurar, sabe? E, cara, eu queria muito saber, tipo, assim, a gente está meio aqui num papo bem fluido, assim, sem pauta, mas eu queria muito saber de vocês, antes da gente começar a falar de fato do E3-2, vocês já sofreram em escola ou até aqui em cidade alguma coisa que indignou vocês? Algum comentário? Algo que você falou assim, cara, isso me rasgou. Porque, por último momento, eu tive essa sensação. Coisas que eram dicas em sala de aula, parecem que estavam me machucando fisicamente, porque era muito pesado. tipo, eu acho que a visão da galera é assim, professores e alunos, porque nós, e quando digo nós, aspas, fizemos por onde? A igreja, ela se afastou da sua origem, da sua real essência, mais ou menos no terceiro século depois de Jesus. Então, ali começou toda uma junção da igreja com o governo, a igreja com o reinado, a monarquia, o que fez com que a igreja se afastasse da verdade bíblica, da verdade que Jesus pregou. A mesma, aspas, igreja, acabou se tornando, a igreja que veio depois de Jesus, no caso, acabou se tornando como os fariseus que perseguiram o próprio Jesus, que nós acreditamos ser o Salvador e o Cristo. Então, não significa que todo religioso vem de Deus, não significa que toda pessoa que tem doutrinas e atos religiosos, simplesmente por ter ou para alcançar alguma espécie de plenitude, vem de Deus. Então, houveram as cruzadas, o primeiro conceito, entre aspas, de genocídio foi em uma das cruzadas. Então, a peste negra também, por causa da igreja, se eu não me engano, se eu não me engano, um papa entendeu que os gatos têm relação com demônios, com o mundo das trevas e mandou matar. E as pessoas mataram. E aí, passou um tempo... Esse cara é a minha peste negra da igreja, porque eu tenho cinco gatos na minha casa. E a quantidade de ratos aumentou de forma absurda. Com isso, a peste negra acabou surgindo, se iluminação das pulgas, né? Nossa, chocada com essa parada. Sim, então, imagina, tanto que depois disso veio a era da renascença. Renascendo ali do negócio, iluminismo, nananã, de onde a obscuridão... Obscuridão existe? Existe. Existe, acabou de... Obscuridade. Obscuridade e obscuridão. Veio da igreja. Então, nós, basicamente, somos os opressores. Nós somos os preconceituosos. Nós somos as pessoas que desejam impor a sua verdade sobre os outros. Isso os radicais. Porque os não radicais simplesmente lêem a Bíblia quando pensam, oram de vez em quando, sendo que o nosso melhor exemplo de alguém radical na fé é Jesus. Jesus não era desse tipo. Jesus não era essa pessoa. Jesus não era uma visão. Então, quando a pessoa crê em Deus, até quando ela crê em Deus, ela fala assim, eu quero crer em Deus, mas eu não sei se eu quero me envolver tanto para não ficar lunático. E uma coisa não é necessariamente a outra. Na verdade, tudo isso foi sendo deturpado ao longo da história. A única coisa que nos aproxima de fato de quem Deus é é o relacionamento com Deus que está vivo. Isso é doido porque isso que você falou da Renascença me fez pensar que a Renascença é esse período que o iluminismo está em ascensão e tal. Várias ideias e várias teorias estão sendo formadas. E a parada que mais bate nessa época, embora tenha ainda muita associação com o divino, é que a Renascença é um momento de antropocentrismo, né? O homem é o centro de tudo. A gente ama aquela cultura, acho que era do Michelangelo, né? Da criação. Sim, exato. Deus e Adão. Da terra. Deus e Adão. A Capela Sistina. Isso, está na Capela Sistina. Aquela imagem clássica dos dedos de Deus e de Adão quase se encostando. Que é você ver que Deus está se esforçando muito e Adão está tipo assim. Sim, o dedo de Adão está um pouquinho para baixo. Ele está com a mão, se você olhar a imagem inteira, ele está com a mão sem estar esticada, sabe? Sim. Porque aquilo ali, no momento que foi pintado, estava representando o esforço de Deus para se conectar com a humanidade e a humanidade, tipo, nem ali. Exato. Quando a gente sabe que isso não faz nenhum sentido, porque nós somos os dependentes de Deus, sabe? Deus não precisa de nós para nada. Mas isso pode ser, claro, interpretado de muitas formas. Mas foi uma parada que sempre me pegou, porque a gente ama essa cultura, né? Só que quando a gente para para pensar, a gente fica, mano, a que ponto que a humanidade chegou num determinado momento, que eu acho que está se repetindo agora, que é tipo assim, eu não preciso de Deus. Se Ele quiser, Ele vai entrar de mim, sabe? Até porque a nossa visão de Deus é muito bizarra. Esse Deus, eu realmente diria que eu não preciso. Acho que todo mundo aqui diria que não precisa desse Deus, porque é um Deus que é um chefe. Ele é um pai. Então, se Ele é um pai, Ele é um pai opressor. Ele é um carrasco, né? Ele é um carrasco. Ele é alguém que vai me botar de cara na parede e eu tenho que fazer de tudo para alcançar Ele. Tanto que, por causa disso, a gente está falando da história da igreja, mas tem total sentido nos dias de hoje. Por que a gente tem uma profunda visão de um Deus que não é o nosso pai? A gente tem uma dificuldade muito grande de se compreender como filho de Deus. Não só pelo fator social de dificuldade na criação, dificuldade de ter uma figura paterna bem resolvida, bem demarcada nas nossas vidas, por causa da sociedade e tudo mais. O Brasil é o segundo país hoje que mais existe em criação no mundo. Então, mas não só isso, o social dos nossos pais humanos, mas toda essa história que a igreja veio carregando, da Europa, enfim, da época que a igreja, de fato, se desviou totalmente, até que veio a reforma. Eu acho que na universidade só, porque no meu colégio, pelo menos, eu nunca tive problema com tanta deturpação do Evangelho. Quando eu cheguei na UF, que foi a minha primeira universidade, a Federal Fluminense, lá em Niterói, foi a que realmente me chocou, assim, porque todo o corpo docente tinha uma ideia bem formada de que Deus, ou ele não existia, ou ele era alguém com quem não valia a pena se envolver e, enfim, buscar e estar perto. Tudo volta pra essa deturpação, né? E isso me chocou muito, porque os professores falavam, você tinha falado sobre vezes em que comentários nos machucam, né? Como cristãos e filhos de Deus. E é engraçado porque quando eu entrei na UF, eu ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro que mudou a minha vida, que foi até que na IBA, fofinho. Nossa igrejinha. É, nossa igrejinha, vida vitoriosa, façam, galera. É, eu não tinha tido esse encontro ainda, mas por eu sempre ter nascido e ter sido criada na igreja, eu já tinha uma visão de Deus muito boa. Então, só de ouvir os professores falando coisas sobre Deus, agora eu vou lembrar especificamente pra falar pra vocês, mas eram coisas que eu já sabia que não tinham a ver com o caráter de Deus, sabe? Que Deus, ele era controlador, ou que, ou na verdade, nem sobre Deus, mas sobre a igreja. Foi o que vocês acabaram de falar. Que a igreja, né, é aquilo que influencia e que aliena todas as pessoas. E o que mais me machucava era falar da Bíblia como um livro de alienação, como um livro de morte, sabe? Sabendo que a gente já sabia que a Bíblia não era isso. Então, isso me magoava muito. E eu lembro de uma situação específica com um professor que eu tive, enfim, na minha atual faculdade. E foi um ano que eu tava indo pro 21 Project, né? Que foi um missionário, até falei disso no outro podcast. E lá, depois do 21, a gente ia fazer uma viagem missionária pro Peru, né? E a gente ia fazer isso e a gente tava muito animado. E eu precisava de uma liberação desse meu professor. Porque ia ter uma prova nessa época e eu precisava não fazer essa prova, por causa da viagem. E aí, na frente de todo mundo, assim, na sala, ele virou e falou Ué, mas o que você vai fazer lá? Catequizar. E aí eu falei assim... Marcelo, em Luguinas, viu Vasco da Gama, Pedro Alvarez de Cabral. Marcelo, jesuíza, com aquele buraco, com aquela cabeça ligada com a patinha. E aí eu falei assim, é... Não, gente, vai levar o evangelho pra essas pessoas, o pessoal que tá nas montanhas, né? As tribos lá e tal. E aí ele virou e falou assim... Eu não acho isso certo. E ele falou na frente de todo mundo, ele falou... Eu não acho isso certo, vocês têm essa mania de catequizar. Eu acho que literalmente usou essa palavra, tipo, catequizar as pessoas. Vocês não respeitam o que elas querem, vocês não respeitam a cultura delas. Mas ele começou a falar muita coisa. Vocês, é Marcele, a sua igreja e toda a igreja na Europa que matou milhares de pessoas. Todos os brancos, cristãos. A Marcele estava lá. A Marcele estava lá. Lembro que eu virei pra ele e falei assim... Professor, você acredita na Bíblia? Ele falou assim... Não, óbvio que não. Eu falei... Pois é, eu acredito. Da mesma forma que você tem direito de não acreditar, eu tenho direito de acreditar. E na Bíblia... O microfone foi bom. É... Drop the mic. Não, e pra quem não tá aqui, ela deu uma mexidinha assim no pescoço e eu tava falando... Mas eu acredito. Mas eu acredito. Bateu a porta e foi embora. E eu provo na batata. Três palminhos. E eu falei... E na Bíblia tá escrito que Jesus, ele nos deu uma grande comissão, né? E ele nos deu um mandamento direto de falar sobre ele, de levar o weed e tudo mais. E ele não falou nada, porque é isso, sabe? O que mais me incomodava e me incomoda até hoje na faculdade é a gente precisar respeitar tudo. E nós respeitamos. Eu, pelo menos, eu e meus amigos aqui, eu tenho certeza. Nós respeitamos as outras religiões e todo mundo que nós podemos. Mas parece que nós não recebemos esse respeito de volta. Então, é tipo assim, você tem o direito de acreditar no que você quer como professor, mas eu não tenho o direito de acreditar no meu Deus, enfim, na Bíblia, entende? Então, isso realmente gerava muita indignação no meu coração. Foi nesse momento em que eu percebi que tinha não só uma deturpação sobre Deus, mas as pessoas falavam mal da Bíblia, não entendendo o que a Bíblia de fato é. Porque eu pensei, cara, as universidades, elas precisam de algo. Elas precisam de alguma coisa dentro delas que gere vida e que apresente a verdadeira natureza. Porque todas as vezes que a gente apresenta para as pessoas Jesus de verdade, como ele é, não tem uma vez que elas virem e falam, não, eu não quero isso. Sim. Sabe? Elas sempre estão sedentas por aqui. Poxa, mas ele é assim? Eu não achava que ele era assim. Ou então, sei lá, termo... Sei lá, quantas vezes a gente já falou uma página da Bíblia que era uma polêmica, tipo... A mulher tem que ser submissa a um homem. E aí a gente já, tipo, com uma paciência, fala assim, meninas, alguém quer responder? Porque vindo de uma mulher é muito melhor. E aí a gente respondia, tudo mais, o significado da palavra submissão, não sei o quê. E não tem a ver com inferioridade, mas com companheirismo. E ela tem que ficar em segundo plano, ela tem que encontrar um homem que tenha a mesma direção de vida que ela. Nada muito surpreendente. Propósito, que a gente chama. Então... Geralmente você tem liberdade de escolha, né? Exatamente. Você vai ajudar alguém, você vai não sei o que lá. E ao mesmo tempo, a mesma ordem, no mesmo verso, fala sobre o homem amar a esposa como Cristo os ama. Então, ela tem que se anexar, ela tem que se casar com alguém que seja assim. Que morra por você, mulher. Exatamente. A mulher não é disposta a morrer por você, você não casa com ele. Então, lá no... Quando a gente geralmente falava, quando as meninas falavam, geralmente a expressão da pessoa era tipo... Ah... Então é isso que é a submissão. E tem todo sentido, eu consigo enxergar todo o sentido deles nessa raiva, dessa imposição deles, e oposição também, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho. Porque o Evangelho não chegou até eles. Chegou muitas outras coisas. E muitas vezes chega falso mesmo. Sim, deturpado, deturpado. Às vezes nem só deturpado, mas literalmente falso. Porque, por exemplo, no último Fora da Caixa que eu participei, Alô, Fora da Caixa. Sim, verdade. É o nosso evangelismo urbano. É. É o nosso cristal de evangelismo, nas ruas, nas praças. No último Fora da Caixa que eu participei, aqueles meninos que a gente conversou lá, um deles falou pra mim, tipo assim, ah, porque na Bíblia tá escrito isso. Eu falei, o quê? Tipo, isso não tá escrito na Bíblia assim, não joga pérolas fortes. É, a gente fala em cima. Na Bíblia tá escrito que não cai uma folha da árvore, não sai, não é? É, na Bíblia tá escrito que como é que é? Quem é? Agora não vou lembrar. Que pena, queria te falar uma coisa engraçadinha. E esse menino falou isso. Ele falou, não, porque na Bíblia tá escrito tal coisa. Mas era algo pesado, sabe? Que ele falou que alguém tinha contado pra ele que tava escrito. E eu falei, não, isso não tá escrito na Bíblia. Ele falou, como não? Eu cresci ouvindo que isso tava escrito na Bíblia. Então, às vezes as pessoas, elas estão num lugar de perecendo por falta de conhecimento. E isso sim está na Bíblia. Não é, mano, o interior do Nepal. É Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é todo mundo. Internet aí, ó. Eu também. Não, isso é doido, né? Porque a gente vê que as pessoas, elas crescem, mas elas continuam tendo atitudes de criança, né? Porque nesse diálogo aí que você falou que o cara disse que na Bíblia ele tá escrito, ele poderia muito bem ter aberto o Google e ter visto se realmente tava escrito isso. Provavelmente ele não viu. E isso quando não pega na textos isolados fora do contexto pra justificar coisas que não são. Mas isso é doido porque eu lembrei de uma situação que eu vivi na escola quando eu era apenas uma menina da quarta série. Geografia. O Solve, não. Deus criou. Não teve Big Bang. Não, não foi nem isso. Nessa época ainda, né? Pra quem não sabe, eu tenho 24 anos e isso foi uma cota atrás há muito, bastante tempo. E eu devia ter, sei lá, não sei quantas vezes eu tinha. Era uma pequenina Amanda. Era uma pequena Amanda. da Daniel Mendes. E aí, eu estava na sala de aula e a gente recebeu uma bíblia de um grupo de um pessoal de uma igreja católica muito fofo. Eles foram fazer uma palestra com gente muito parecida com o Anny, sabe? Trazendo princípios. Sem falar muito o nome de Jesus, mas eles no final presentearam cada um de nós com aquela biblinha do Novo Testamento. Cabo no bolso. Capinha azul, sabe? Bem fofinha. E aí, todo mundo recebeu uma e todo mundo ficou que é muito bonitinha aquela bíblia, né? Então, a gente ficou super feliz e tal, mesmo quem era de outro dia de diante. E aí, o nome de uma das minhas amigas virando pra mim na fila pra gente descer pro recreio e falando assim, você sabia que se você furar a bíblia sai sangue? E aí, eu tipo assim... Broga. Ela tem várias coisinhas em casa. Imagina essa criança com o tabuleiro de ouija, a bíblia, o CD da Xuxa pra ela tocar ao contrário. O disco da Xuxa. Uma embalagem da Coca-Cola virada do avesso. Isso. E a bíblia tá lá. Xuxa, a gente te ama. Mas olha só, só pra deixar claro aqui o pouquinho com essa história bizarra. Porque isso tem muita relação com o que as pessoas fazem hoje. As pessoas fazem a mesma coisa na infância. Só quando você é criança, você não tá nem pra procurar essa aquela verdade, não. Só quando você cresce, você tem um discernimento que você tem acesso à informação e você tem como saber. Então, essas pessoas, elas não estão preocupadas com o que realmente tá na bíblia. Elas não estão preocupadas em saber o que realmente é Deus ou quem é Jesus. O texto, sim. Elas só querem falar mal da igreja porque virou um hype falar mal da igreja e falar mal da bíblia. e falar que aquilo que é o conceito de vida, o lifestyle ou até mesmo a verdade que mais perdurou desde os primórdios da Terra até hoje que é o cristianismo, que é o que Jesus nos ensinou, que é o que Deus começou a tratar lá no Éden e enfim, chegou em Jesus e chegou até nós hoje. Elas querem transformar isso num grande mito, sabe? Num grande conto do Olimpo. Isso avisava. É mais fácil, né? Você não precisa ter uma visão pra poder consertar aquilo. Aquilo tá errado. Você só precisa tacar pedra naquilo que tá dando errado. E a gente sabe que em muitos casos, e eu já fui de igrejas assim, são, cara, é uma loucura. A loucura é quase uma seita. É absurdo o que é ouvido lá. Não tem nada a ver com Jesus ou a Bíblia ou tudo que Jesus vem ensinando pra gente. então é mais fácil você tacar pedra nisso e generalizar do que você saber a verdade. Até porque se você for perguntar pra algumas pessoas ou pra muitas pessoas, até o próprio conceito de verdade delas é relativo. Então, tipo, não, não existe uma verdade absoluta. Então, a sua tá errada. Mas, não sei se existe uma certa. Essa é a sua verdade. Só de você falar que não existe uma verdade absoluta e isso já se torna uma verdade absoluta. Não escolher é uma escolha. É a sua verdade. Não existe nenhuma verdade. Então, é isso. Absolutismo. Isso é muito, né, é realmente uma deducupação. E aí, pensando nisso tudo, surgiu o 832. Na verdade, surgiu como uma ideia. Quanto da noite que você teve lá no lá na Dunham's Farm. Nossa, meu amor. Nossa, meu amor de São Paulo. Saúde, saúde, Manu. Pra todos os meus amigos de São Paulo. Pô, meu, conta aí como é que foi lá que você teve a visão do 832, tá ligado? É nóis. Nossa geração precisa disso. Precisa disso, Manu. Precisa. Não dá certo, gente. Três amigos fazendo podcast. Não dá certo. O nível de... É mesmo que o Antônio que tá se segurando para o nível. Exatamente. É, então, a gente tinha pensado que as universidades precisavam de algo. Então, o Viu a Mente já era uma ideia que estava se formando. Não estava pronto, mas estava se formando. Eu não sabia do o 3J nessa época ainda não, hein? Isso. A gente pensando, né, o Gomes, se eu não me engano, ou outro pastor. Agora tá me falhando a memória. Isso, esquece o nome do seu pastor mesmo. Não esqueci o nome. Para de fazer... Eu falei o Gomes ou outro pastor que eu não estou agora me recordando porque você ama muito. É, mas acho que foi o Gomes. Ele tinha falado comigo sobre a necessidade de algo do B1 nessa universidade. Na verdade, desde a liderança antiga que a gente tinha aqui no B1, essa liderança antiga já tinha falado comigo que eles estavam pensando em algo nas universidades e tudo mais e eles tinham sentido que era para ser eu. E na época eu falei, gente, não, sem condições porque eu liderava a célula naquela época e já estava, tipo assim, cheia de coisa para fazer. Eu falei, não, não vou, não vou, não vou resistir até o fim que não iria. Eu amo porque toda pessoa que vem aqui no podcast do B1 falar de como os ministérios surgiram, a pessoa sempre fala assim, ah, porque alguém me delegou uma função e eu falei, ah, não posso. E a pessoa deu 50 desculpas. Aí um mês depois, ela, ah, meu Deus, não é assim para fazer isso. É sempre assim. E aí, eles tinham falado isso comigo na época. que eu falei que não porque eu realmente resisti muito à ideia de começar algo nas universidades. E foi passando o tempo e aí quando mudou tudo, né, que a gente teve uma mudança e tudo mais, e o Yuri foi o meu líder, ele e o Vamos começaram a falar sobre isso que a gente ia fazer, precisava de algo nas universidades e tal e era para a gente começar a pensar sobre isso. E aí, foi o meu delegado de novo. Eu falei, cara, não é possível. Duas pessoas, né, ou mais, já falaram que era para eu fazer isso. então, será que isso não realmente tem a ver? Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, Jesus, se você quiser que eu faça isso, cara, eu estou disponível para isso. E vai dar certo, você só precisa me dizer como, me dar uma visão, porque, né, eu não sei. Eu sabia que a gente não ia fazer nada repetido de ninguém, a gente pode se inspirar como, por exemplo, o Pockets do Dunamis é super inspiração para a gente, como várias outras coisas, vários outros ministérios, inclusive do céu na terra também, mas a gente não ia fazer nada copiado de ninguém, nem muito parecido. Então, tinha que ser algo que Deus deu para Obi-Wan, né? E, beleza, então, eu comecei a orar por isso, sabia, 2019, teve o Descend Orlando, eu tive o prazer de estar lá e nesse dia, na hora das universidades, né, do, que é um set, chamado, sim, é, o set das universidades, eu estava sentada de boaça, nem estava pensando nisso, nem pensando mesmo, e o senhor falou assim, cara, eu te chamei para isso, e foi naquele estádio, isso foi muito louco, foi naquele estádio, lá em Holanda. Chegou a sua hora da série! Que eu falei assim, e foi muito engraçado porque Deus falou assim, levanta, porque na hora o Andy Bird estava chamando as pessoas que se comprometiam com a universidade a levantar, eu falei, não vou levantar, eu vou, não vou, não vou, e o senhor falou, cara, levanta, eu estou te chamando para isso, eu levantei, e eu sei que aquilo foi um ato profético, sabe, de dizer um sim para Deus sobre as universidades, então, depois daquilo, eu perguntei ao senhor como isso iria acontecer, e ele foi realmente me dando de pouco a pouco, construindo uma visão, né, disso, até que chegou um dia que a gente, eu estava na farm, né, não é a loja, gente, é a fazenda, do Dunamis, e estava lá, sendo staff, no Dunamis Greenhouse, e foi uma noite em que o Teófilo estava falando sobre a visão, e como é importante ter uma visão, e não sei o que, nananã, e ele estava falando sobre isso, e no final ele orou sobre uma ativação sobre nós, e aí foi bem, né, aquele estilo de culto que a gente sabe, que a gente ama, todo mundo sentindo muito o Espírito Santo, e o negócio estava, a presença de Deus estava muito, muito forte mesmo, e aí, gente, cara, eu lembro como se fosse ontem, foi como um download mesmo, tipo assim, eu lembro que eu sentei no chão, estava chorando muito, 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 e aí o Teó começou a orar, e quando ele começou a orar, cara, foi um download, tipo assim, veio tudo, visão, valores, propósito, o nome, né, 832, vindos de João 832, então foi tudo de uma vez só, e o Yuri que estava lá, não me deixa mentir, porque quando acabou, esse culto, que a gente estava, sabe como, quando a gente, estava bêbado assim, do Espírito Santo ali, bebendo do vinho, e quando termina, a gente fica em choque assim, porque foi muito forte, eu encontrei o Yuri, ele estava em choque, foi engraçado, e aí eu falei para ele, amigo, olha aqui o meu celular, meu bloco de notas, Deus acabou de me dar, tudo sobre o Ministério das Universidades, ele falou, nossa, que incrível, então foi muito forte, naquele dia, e Deus começou a me fazer entender, é, por que que a gente tinha sido chamado, que era isso, né, expressar a verdadeira natureza de Deus, nas universidades, através de pureza, Deus falava muito comigo, sobre pureza, pureza sexual, quão é importante levar, essa ideia de moral, de volta para as universidades, né, se você, também está com a gente aqui, você faz universidade, você sabe que, é, tudo nas universidades, é muito voltado para imoralidade, é muito voltado para, ah, vou pegar todo mundo, vou para a chocada, e a gente pega todo mundo, e uma vida sexual ativa, em que você, transa com várias pessoas, você não está nem aí para isso, a universidade é um marco, né, para a maioria das pessoas, sim, sim, eu vi, inclusive, isso é doido, meu primeiro dia de universidade, tem aquela semana de trote, né, nas federais, assim, é, é, é de lei, levada a sério, e é claro, que eu estava super animada, porque eu queria ser o que, toda pintada da minha cabeça aos pés, pintada de Mulher Maravilha, tem fotos, né, ridículo, mas vamos lá, é bizarro, porque, eu lembro que na semana do trote, me perguntaram assim, perguntaram o pessoal que estava ali, né, os calores, nossos veteranos, perguntaram, alguém que não bebe, aí eu e mais, tipo, duas pessoas levantamos a mão, aí falaram assim, é, porque, o fulano, aí fulano levantou, a pessoa, né, que eles estavam falando, que era um veterano também, é, ele entrou aqui, ele era um menino de Deus, ele não bebia, agora, parecendo uma pala velha, e tipo assim, é, aquilo naquele momento me chocou, porque eu vi, eu depois pensou, né, cara, existe uma distinção, e ao longo do meu curso, eu fui percebendo, isso só no meu curso, tá, eu fui percebendo que, tinham muitas e muitas pessoas, que até falavam em sala de aula, né, quando começavam a falar mal, da igreja e tal, pessoas falavam assim, ah, eu era filha de pastor, eu era crente, eu era isso, eu era aquilo, vários carros na igreja, várias exposições, várias criações dentro da igreja, e aí as pessoas entraram na faculdade, parece que uma chavinha foi, sim, virada na cabeça delas, e, Deus não existe, não faz nada de sentido, e, não se encaixa, às vezes, isso, pra mim, sempre foi, bizarro, foi estranho, sabe, parêntese nisso, pra eu voltar a falar sobre a visão, é que, a gente tem uma parada, no 3 e 2, que a gente gosta de cultivar, que é, o questionamento, quanto mais a gente questiona, mais fundo a gente cava, naquilo que a gente acredita, vão nas raízes, e se a gente acredita no que é verdadeiro, se a verdade é a verdade, se o 3 e 2, e essa verdade é Jesus, e ele liberta, do que a gente tem medo, então, de se questionar, por que eu não posso me questionar sobre, o que está por vir, ou por que eu não posso me questionar sobre, um verso bíblico, se eu não entendi aquilo, e tudo mais, a verdade é que, quando a gente se questiona, sobre isso, a gente está colocando, nossos alicerces, ainda mais profundamente, se alguém vier e perguntar, mas se Deus existe, por que existe maldade no mundo, é uma excelente pergunta, se Deus existe, por que existe tanta fome no mundo, outra excelente pergunta, se eu nunca me fiz essa pergunta antes, no mínimo, naquele momento, eu vou ficar abalado, mas se eu já me fiz, aquilo, aquele vento, como Jesus usa em parábolas, para falar sobre esse tipo de coisa, ideias e pensamentos, ele fala também sobre doutrinas, ensinamentos, falsos, aquilo não vai mais me abalar, ou seja, o nosso alicerce, não vai mais ser, corrompido, ou vai ser rachado, de modo nenhum, porque, a gente vai estar muito profundamente, enraizado nele. É isso, e isso, linka perfeitamente, com a questão, do principal pilar do 832, ser a palavra de Deus, porque, se você, vive, habita na palavra, e você conhece a palavra, profundamente, cara, muito difícil, alguém conseguir te pegar, no sentido desse mesmo, de perguntar algo, querer, jogar um questionamento, para fazer você duvidar, sabe, para te envergonhar, na frente de pessoas, porque isso acontece, então, tipo assim, quanto mais enraizado, você está na palavra do Senhor, mais você vai conseguir, levar para aquela pessoa, a verdade. Quantas vezes, pessoas me perguntaram, ah, mas, se Deus existe, por que, sei lá, por que, existe o inferno? Então, Deus, ele é injusto, porque existe o inferno, e por que as pessoas, vão ser condenadas, e eu levava para eles, um panorama bíblico, e eu falava, gente, eu só posso responder isso, na palavra, que é o que eu acredito, vocês aceitam, eles falavam, aceitamos, e quando eu levava, um panorama bíblico, aquelas pessoas, ficavam, assim, nossa, eu nunca ouvi sobre isso, nunca pensei dessa forma, então, a verdade, né, João 8, 32, conhecereis a verdade, a verdade te libertará, por que traz liberdade? Porque ela liberta, sabe? Então, eu digo assim, por que a verdade, traz liberdade para você? Porque ela mexe com a sua mentalidade, e ela é poderosa, então, ela quebra cadeias, ela quebra mentiras, ela quebra pensamentos errados, e mentiras mesmo, que as pessoas contaram para a gente, ao longo da nossa vida, o 8, 32, ele nasceu para fazer isso, se você simplificar, toda a nossa visão, para que o 8, 32 existe? Apresentar Jesus, da forma correta, para as pessoas, baseado na verdade, baseado na palavra do Senhor, fundamentos e direções, exatamente, e levar os princípios, da pureza sexual, e do propósito, porque dentro da faculdade, duas coisas me chamam muito a atenção, uma, é isso que a gente já falou, das pessoas serem louconas, assim, a respeito disso, de vida sexual, da moralidade, né, e também das pessoas, não terem um propósito, muitas vezes, estão perdidas, estão dentro de um curso, querendo se formar, mas estão perdidas, em si mesmas, e não sabem, sabe? Isso é o rolê do engano, tipo, a gente, o que a gente percebe, é que, eu não tenho fé nenhuma, então, eu estou, tranquilão, eu não entrei em algo, e quando as pessoas, pensam nisso, de entrar, imagina como se fosse, vários recipientes, cercados, né, totalmente, cercados, quando você decide, ter uma fé em algo, quando você decide, optar por alguma coisa, você está entrando naquilo, então, toda a sua percepção, por esse ambiente ser fechado, fica deturpada, por isso, muitas pessoas acham, e sentem que é melhor, é mais coerente, não ter fé nenhuma, eu não sei sobre isso, então, eu não vou ter fé nenhuma, mas, na verdade, o que Jesus diz é que, você já está, arredado por algo, você já está, sendo capturado por algo, Paulo fala aqui, os princípios elementares do mundo, então, existem conceitos, existem coisas, que nós, é inevitável, a gente fugir delas, e a gente só consegue perceber essas coisas, quando a gente conhece Jesus, então, quando Paulo fala que a gente é livre, várias e várias vezes, e Jesus também falando sobre essa liberdade, quando a gente conhece a verdade, que ele se apresenta, ser a verdade, a gente, é livre, do que a gente é livre? Por exemplo, a gente pode pensar, a gente escuta muito isso, tipo, ah, mas tem que seguir nosso coração, né, porque nosso coração é nossa verdade, siga o seu coração, isso, e isso, basicamente, é você fazer o que dá na sua telha, você fazer o que você sente, você ser guiado pelos seus impulsos, ou, uma palavra mais bonitinha, narcisismo, e, quando você percebe isso, quando eu abro mão da minha própria vontade, para outra pessoa, eu não estou sendo manipulado por alguém, ou eu não estou sendo subjugado, eu sei que eu sou livre para escolher, e eu escolho, mesmo assim, não fazer minha vontade. Sim, exatamente. Isso é muito doido, para mim, porque eu acho que uma das coisas que berra, além das coisas óbvias que a gente falou aqui, eu acho que qualquer pessoa, que não precisa estar literalmente ligada com o cristianismo, pode notar quando eu entro em uma faculdade, quando eu ingresso em um curso, é a questão do ego. Sim. Como é que vocês se veem no 832 lidando com essa questão do ego das pessoas? Porque o que eu sinto, dentro da faculdade é uma briga de ego, querendo ou não, é uma extensão da escola, só que acho que é muito pior, muito pior, e ainda existe essa coisa da tal liberdade, que na verdade é uma libertinagem, não é liberdade, e são o tempo todo as pessoas querendo debater quem sabe mais. Como é que o 832 se coloca nisso? Como é que ele rebate o ego mega inflado de pessoas que não têm o... E assim, gente, não estou falando das pessoas como se fossem terceiros, qualquer um pode ter um ego mega inflado. Nós podemos. Nós podemos. E se a gente não podar isso, a gente vai dar voz a esse ego. Só que a grande questão é que, como a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente é confrontado nisso diariamente. E mesmo assim, não é todo mundo que escolhe negar a bandeja, né? Mas, enfim, como é que vocês enxergam isso? Cara, com certeza, no ambiente da universidade, isso existe, a questão do ego. Dos alunos eu vejo, mas principalmente dos professores. Então, eles não aceitam o fato de, ah, eu sou doutor, e você talvez vai me ensinar algo? Não, isso não pode existir. Sobre nenhum assunto. Não é sobre o assunto que ele domina. Sobre nenhum assunto, entende? Então, isso existe muito. Só que, uma ótima forma de a gente quebrar isso, é não entrando nesse jogo. Por exemplo, se uma pessoa quiser debater, você percebe que ela está querendo debater com você. Você fala, olha, eu não estou aqui para debater com você. Se você quiser ter uma conversa, onde ambos se entendem, ambos tentam se entender e ouvir, um ao outro, e somar em algo, aí sim, eu vou entrar em uma conversa com você. Mas eu não quero de forma nenhuma debater, ou ser a parte certa, e você ser a parte errada. Nós estamos em uma conversa, para nos ouvirmos e crescermos juntos. Se a pessoa topar e falar, não, então tudo bem, então a gente vai ter uma conversa, para a gente aprender, como já aconteceu várias vezes, várias vezes mesmo, de pessoas quererem fazer isso comigo, na universidade, inclusive pessoas que não acreditavam em Jesus, e professavam outra fé, e tudo mais, e essas pessoas, elas viravam e falavam, olha, o que você pensa sobre isso? E eu falava, o que eu penso não diz nada, o que importa é o que a Bíblia diz sobre isso, e a gente conversava sobre isso. E se a pessoa aceitasse ouvir e falar sobre a Bíblia, a gente começava a falar sobre aquilo. Então, muitas vezes isso acontece, mas a pessoa tem que estar aberta ao diálogo. Então, uma ótima forma de você, é, tentar ali, né, lidar com o ego do outro, principalmente quando você vê que é um ego inflado, um, é você não, não entrar naquele jogo, ou dois, é você tratar a pessoa com toda a humildade do mundo que você puder, né, e principalmente no ambiente da faculdade, quando eu vejo pessoas que, se acham, bambam e tudo mais, e tem essa mentalidade, né, é uma coisa bem de faculdade mesmo, o menino que é o top, é time, lá do time de futebol, capitão do time de futebol, é, da atleta. É tipo o filme da Disney, o quarterback lá, popular da escola, isso, quando eu vejo essas pessoas, o que eu tento fazer? Servir a vida delas, seja abrindo uma porta, ou pegando algo pra elas, ou, sabe, eu sempre tive essa, essa, essa mentalidade na faculdade, porque eles se assustam com isso, quando eles veem uma pessoa servindo a ele, seja num copo d'água, ou qualquer outra coisa que eles precisem, eles realmente veem que tem algo diferente, sabe, então, eu acho que a gente precisa lidar com isso dessa forma, né. Tipo, é, basicamente, toda vez que alguém vai tentar entrar no debate, quando a gente pensa em debate, a pessoa que tá entrando no debate, ela não tá pensando entrar em pra ouvir, ela tá pensando entrar pra debater, pra rebater, e seria sensacional se a gente tivesse um exemplo bíblico, um exemplo bíblico sobre como fazer isso, e a gente tem, Paulo foi até Atena, onde a gente, é o berço da nossa cultura, é o berço onde a gente aprendeu sobre sexualidade, então, a loucura, e as choupadas da faculdade, não nasceram agora, as festas de Afrodite já eram assim, enfim, tanto que o culto Afrodite é chamado Bacanal, e a gente pegou, inclusive, o mesmo nome, e trouxe pra nossa cultura, então, mas a gente não acredita que é um culto Afrodite, as pessoas não acreditam que é um culto Afrodite, porque Afrodite é cultura romana, cultura grega, na verdade, romano é Vênus, então, e Paulo chega nesse lugar, e ele pega um ponto, um ponto vago, na cultura grega, ali na curva de Atenas, eles já tinham tido um contato com o Deus vivo, o Deus real, e o Deus que nós não conhecemos, o Deus que a gente não sabe qual é o nome, porque teve uma doença lá, e essa história não está na Bíblia, essa história foi basicamente no período, ela aconteceu no período em que estava em transição entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, tiveram 300 anos de silêncio, Deus não falou com nenhum profeta, até que ele falou com o pai de João Batista, e aí começou a ser reproduzido o Novo Testamento descrito em Mateus, e durante esse período, Atena, Grécia, a cultura grega, acendeu absurdamente no mundo, e o povo grego passou por uma praga, se não me lembro, uma doença, não lembro se era especificamente nas crianças, mas muitas pessoas morreram, eles fizeram sacrifícios para Apolo, para vários deuses, e eles não tinham, mas o que fazia, até que ouviram falar de um profeta, de um Deus novo, diferente, de uma terra estranha, que vivia numa ilha, foram até o cara, o cara falou, olha só, posso ajudar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, ele deu as condições dele, e perguntaram, qual o nome do seu Deus? Ele falou, meu Deus não tem nome, meu Deus é o eu sou, não sei o nome do meu Deus, mas ele é o criador de tudo, ué, mas como você tem um Deus que não tem nome? Eu não sei o nome do meu Deus, mas é assim, e eles fizeram tudo o que o profeta tinha ordenado, tinha dito, eles de fato foram curados, e eles ficaram com medo de esquecer esse Deus, que se mostrou real minimamente, então eles fizeram um altar, sem imagem, sem nome, ao Deus desconhecido, então quando Paulo chega ali, ele basicamente acha uma brecha, um conhecimento profundo, da aspas, democracia grega, democracia entre aspas, porque só homens gregos, de boa posse, então tinha que ter uma certa condição financeira, e uma determinada idade, então era uma democracia, nem tão democrática assim, democracia onde todo mundo tem o mesmo interesse, exatamente, todo mundo é da mesma direção, da mesma cabeça, e Paulo foi desse lugar, e ele conseguiu ser ouvido, no mínimo, pela metade das pessoas, quando ele chegou lá, ele foi falando em nome de alguém, que ele conhecia, então despertou o interesse das pessoas, como a gente aplica isso hoje em dia, a gente não vai para o debate, como o Amapê falou, a gente não entra em debate, mas se aquela pessoa tiver de fato curiosa, saber sobre o que nós estamos, sobre o que nós estamos vivendo, sobre que ideia nós estamos vivendo, sobre que fé nós estamos vivendo, essa pessoa vai então, abandonar a postura, as armas do debate, os argumentos do debate, ela vai só ouvir, então a gente fala, olha, no meu coração aconteceu assim, porque lá está escrito tal coisa, todas as vezes que eu coloquei em prática, o melhor método científico, para provar qualquer coisa, no mundo, é o teste, então eu testei, e eu vi, e lá na bíblia, diz que eu posso testar e ver, está lá, provar e ver de, vim de verde, então quando eu coloquei aqui em prática, na minha vida, eu provei algo, que eu nunca tinha provado antes, não quer dizer que a gente vai tentar, manipular alguém, ou qualquer coisa assim, mas, é assim que a gente conversa, é assim que a gente consegue ser ouvido, e tem conseguido. Eu vou fora da caixa também, que é um ambiente que a gente lida com muitos universitários, né, porque a gente vai em locais, onde tem balada, onde tem, enfim, bares, então a gente está o tempo todo lidando com universitários também, muito do que é falado, é sobre cura, você está me explicando, quem é Jesus para a pessoa, mas as vezes, você precisa, mostrar quem é Jesus, não é nem o que ele pode fazer, mas como ele tem interesse no seu bem-estar, como ele tem interesse em te trazer para perto, sabe, e vocês, assim, não só no 832, mas no fora da caixa, em algum ambiente, vocês já lidaram com alguma situação dessa, vocês literalmente mostraram, que eu ouvi manifestação do poder de Deus, e a pessoa, assim, Algumas vezes. Ele é uma resolução sobre isso? Sim, com certeza, algumas vezes, no fora da caixa, bem mais, ele está do que o 832, porque o 832 não foi para as universidades ainda, né, tadinho, ele está ali na incubadora. Ele fez uma reunião, e aí veio pandemia, e algumas reuniões se fez. Ele está na estufa, sendo preparado para ser enviado, mas, as pessoas, os universitários que a gente recebeu no 832 online, porque, para quem não sabe, a gente está fazendo reuniões online, durante todo o período do ano de 2020, já que entrou, desde que a pandemia veio, foi quando o 832 começou. Então, nessas reuniões online, a gente recebeu universitários, da PUC, da UFRJ, do IBMR, da Veiga, de Almeida, vários mesmo, sim. Sim, estágio. E essas pessoas chegaram para nós, em diferentes estágios da vida delas, e com diferentes pensamentos, os mais legais, que a gente mais ama, é quando eles chegam, não acreditando em Deus, sabe? E saem da reunião chorando muito. Mano, eu vou dizer uma história, vamos apelidá-la de, pensa um nome, é Jurema, vai ser Jurema o nome. Então, aí, ela chegou, uma menina, e a gente estava lá, conversando, e todo o sentido, ela não tinha nenhuma, ninguém na família, com a fé em Jesus, e tudo mais, ela só ouvia falar, e, beleza, foi chegando, em alguma reunião, vez em quando a gente fazia isso, a gente ainda faz, no final da reunião, a gente sentia de Deus, um momento de ativação de algo, a gente já fez uma reunião sobre cura, a gente já fez uma reunião sobre os dons, a gente abordou a cura mais uma vez, e em algum momento a gente falou, cara, a gente agora vai fazer algo diferente, a gente vai, orar, você desliga, sua câmera, o seu áudio, e, para que todo mundo aqui, tenha um toque físico, do Espírito Santo, a gente não está falando aqui, de arrepia, a gente está falando aqui, de ventinho, passo pela janela, a gente está falando de algo, que é real, a gente está falando de algo, que não tem como negar, e a gente foi lá, apagou, tá, orou, eu orei, a maqueta me orou, não sei se mais alguém orou, não lembro, e a gente, tá, amém, e a gente ficou esperando os minutos, e ninguém voltava com a câmera, aí, daqui a pouco, só vejo a mensagem da maqueta, subindo assim, no chat privado do Zoom, mano, será que eles estão bem, será que eles recebem o D lá, alguma coisa, aí deu um bom tempo, e a galera foi voltando, e a galera ia voltando, destruída, e esse exemplo dessa menina em específico, ela estava assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas não aconteceu, eu senti um negócio muito doido, não estou nem entendendo o que está acontecendo, eu senti um negócio do meu corpo, um arrepio, eu não lembro que eu vou fazer a descrição dela, se foi fogo, se foi dormência, e ela, cara, que loucura, mas aconteceu alguma coisa, eu não sei explicar o que aconteceu, a gente já fez sobre cura também, as pessoas foram curadas, de algumas coisas, e é muito incrível, a gente tem essa cultura no 832, é uma cultura do sobrenatural, uma cultura da ativação, principalmente, a gente acredita muito na ativação, então, quando a gente ora, tem esses momentos assim, com o Espírito Santo, a gente ora por batismo, também, pessoas já foram batizadas no 832, no Espírito Santo, cara, é isso, você vê a pessoa tendo, ela prova por ela mesma, que Deus é real, quando nós sabemos que o Senhor é real, que o Espírito Santo é real, a gente deixa a pessoa provar daquilo, então, é tipo, vem, prova disso, experimenta, e vê o que você acha, e vê as pessoas sendo tocadas, e terminando a reunião em prantos, e chorando, e falando, olha, eu não acreditava antes, mas agora, eu não tenho mais como duvidar, porque eu senti no meu corpo físico, isso, né, esse poder, é realmente muito especial, é, a gente tem pessoas, tem uma outra menina também, que ela, a história dela é um pouco mais profunda, ela veio de uma família, que vinha de uma outra religião, ela luta muito com isso, até hoje, porque a família toda dela é de uma outra religião, né, que é contra, assim, o cristianismo e tudo mais, e, e ela, literalmente, tem caminhado em família com a gente, né, então, esses dias mesmo, ela falou comigo, ela falou, cara, eu quero sair com você, pra tomar um café, e aí, esses dias mesmo, ela falou comigo, que ela queria sair pra tomar um café, pra estar mais perto, conversar, e, é muito especial, ver a graça de Deus sobre o 832, porque, no momento de pandemia, em que tudo tava tão parado, e tão difícil, a gente viu a graça de Deus, alcançando 10 universidades do Rio de Janeiro, então, o FRJ, o ERJ, UF, PUC, UVA, lá de Nova Iguaçu, Estácio, acho que a gente, acho que a gente mais queria, eu acho que só a UFRJ, a gente não tem ainda, que é da Rural, a Rural também, é, essa Rural, o FRJ é Rural? O FRJ, a UFRJ, o FRRJ, o que? Eu acho que de todas essas, só a UFRJ, a gente não alcançou ainda, que é Rural, mas vai vir, no nome de Jesus, e o nosso objetivo, é realmente alcançar, todas as universidades do Rio de Janeiro, e por que não, no Brasil, né, e no mundo. A gente sabe, Deus já falou, tipo assim, para falar sobre isso, sobre essa expansão, primeiro, a razão disso, não é o desejo, de ter um ministério grande, porque, isso a gente carrega, muito profundamente, no coração, falar sobre isso, é muito doido, falar sobre o si mesmo, é muito doido, mas, de que vale o ministério muito grande, se os corações não estão próximos a Jesus? Tem uma palavra do Bob Sorge, que eu ouvi uma vez, e ele falava realmente sobre, depois que a gente fala sobre Jesus, a noiva dele, as pessoas, as pessoas que derramam esse amor, elas, as pessoas que derramam esse amor, elas estão falando mais de mim, que falei dele, ou dele, em outras palavras, a noiva está falando mais do noivo, ou de mim, eu estou roubando o lugar dele, então, de que vale a gente ter um ministério muito grande, qualquer coisa assim, uma única pessoa vale, as pessoas que a gente fala, que vieram, que acabaram tendo algum tipo de afastamento, ou estão muito ocupadas, cada pessoa vale, porque ela é uma pessoa, porque tudo que nós fazemos, nós só fazemos porque Jesus fez, e ele fez por elas, ele fez por nós, então, toda essa expansão do 3.2, a gente sente que vai acontecer, Jesus já deu palavras para a gente, quando a gente jujuava no começo, bem no comecinho, quando ele estava, estava vindo a galera, a liderança aparecendo, sendo formada, só para constar que a Milena está nessa com a gente também, a Milena também, desde o início, gente, a Milena vai vir aqui e fala de salva vidas, a Milena é tipo, ela não deve ser formada em medicina, a Milena é tipo assim, ela faz como tem um braço, a Milena é a pessoa que você pode chegar, medicina, você pode chegar com o braço quebrado, ela vai falar assim, vamos orar, tudo bem, senta aqui, e você está em choque, e ela está super tranquila, assim, plena, parece que ela nunca foi com raiva, mas ela foi, o que que aconteceu? É gente, é uma mansidão absurda, e eu lembro que quando surgiu, tipo, eu estava entregando, foi no final de 2019, começo de 2020, estava tendo o Summer aqui na igreja e tal, verão, e aí a Mapê do nada, do nada, a Mapê me manda mensagem no WhatsApp, eu já conheci a Mapê, e ela falou assim, oi amigo, seu coração queima pelas universidades, foi exatamente assim, a Marcele, eu amo é que você vê a Marcele numa mesa falando muito com alguém, ela só pode estar falando duas frases, a primeira, por que os millennials? e a segunda, seu coração queima por isso? Não, se a Mapê vai falar com você uma coisa séria, ela vai chegar, oi amigo, e aí ela falou assim, ela vai chegar rindo, isso, isso que é o pior, oi amigo, eu falei, seu coração queima pelas universidades, eu falei, cara, acho que não, então a resposta é não, porque não tem tipo, ou queima ou não queima, ok, foi embora a Marcele, e aí eu falei, exatamente, ela foi ok, saiu, eu falei, acho que a Mapê gostaria que eu entrasse no 3, 2, e não falou mais nada, só que ela não ficou satisfeita, e ela foi falar comigo de novo, eu queria falar com você depois sobre isso, e aí teve um culto, a gente conversou, e eu confesso aqui, vou confessar aqui, o Renan também está com a gente, o Renan é de se pula, é verdade, o Renan é brabo, e a gente é muito, muito amigo, eu lembro que, a gente conversando sobre, e ele falou comigo, olha, a Mapê também falou comigo, sobre a galera da intercessão, a gente ficar sempre orando, eu falei assim, ela deve me colocar junto contigo, porque a gente é, um diz para o outro, a gente é muito amigo, vai ficar junto, é nóis, isso aí, tá bom, chegamos lá, e aí teve um culto que foi na praia, saudade praia, teve um culto que foi na praia, durante o sâmite, teve um luau, e do luau a gente foi caminhando até, o McDonald's, propaganda de graça, só a gente foi até a lanchonete que o palhaço caminhando, que a gente come, aí a gente foi, que a gente não bebe, mas come, e aí, a Mapê estava falando com o Renan sobre a galera da intercessão, sobre a parte da intercessão, e enfim, sobre isso, como ela teve essa visão sobre ele, e em algum momento ela falou assim, já o Patrick, e aí essa parte eu fiquei, ué, eu estava crente que eu ia estar junto com o Renan, e ela começou a falar, olha, eu estava orando, pedindo adeus às pessoas, sem, sem, tem influência, do que eu gostaria que acontecesse, que de fato viesse de Deus, lembrando que, eu estava entregando uma, uma célula, então estava tipo, cara, valeu como líder, nossa, como líder é muito ruim, não sei o que lá, e aí eu estava, vai demorar muito tempo, para eu começar a pensar em liderar alguma outra coisa, que eu até achei que fosse voltar a ser uma célula, em algum momento, e aí, deu tipo, um mês, na verdade, no mesmo mês, ela veio falar comigo, e ela falou, estavam pensando, e Deus falou comigo, sobre você, eu até achei que pudesse ser algo na minha cabeça, porque a gente é amigo, mas, mas eu vi que realmente veio de Deus, então, sou eu, você e a Milena, Milena, já estava junto e tal, e eu falei, cara, preciso pensar, preciso orar sobre isso, e eu fui para casa, e eu orei, e ela falou, olha, vamos reunir tal dia, preciso dar resposta, até tal hora, aí eu falei, tá bom, e aí eu orei e tal, pensei muito sobre, falei com a minha mãe também, minha mãe, enfim, minha mãe é braba, sempre converso com ela, coisas que precisam de sabedoria, e, e eu entendi que de fato, era o que Deus queria, então, tanto que eu falei, cara, eu não queria que o 832, fosse a cópia de algo, eu já não sabia que, porque eu não conhecia a visão do 832, a gente foi conversando nesse caminho, sobre a visão, e eu falei, cara, precisa ter algo, pastoral ali, para eu poder me ver ali, para eu poder entender, e enviar a galera, e tudo mais, e aí no momento ela falou, olha, a visão do 832 principal, é pastorei, e aí isso foi muito importante, então, tudo foi sendo direcionado, por Deus, de um jeito muito, muito, muito único, tipo, a visão da Amapê, e aí, quando assim que ela contou, eu falei, cara, eu vou servir essa visão, não é tipo a visão da Amapê, é a nossa visão, e a gente tem formado isso junto, a gente tem desenvolvido isso junto, juntos, todos nós, não só eu, a Amapê Milena, por exemplo, mas uma galera grande por trás, isso é bizarro, então, toda semana, todas as terças-feiras, a gente tem visto, e é provado um pouco mais, porque a gente tem falado sobre o Evangelho, levar o Evangelho, e todo o fator ruim que a igreja fez, ao longo da história, mas existe algo bom que foi feito, existe algo que foi transformador, e a gente consegue ver várias e várias pessoas, o Criador do Exército da Salvação, a Madre Teresa, Martin Luther King, e a gente poderia ficar a vida inteira, falando de exemplos, de pessoas que foram influenciadas, por causa do Evangelho, que mudaram suas nações, sem pegar em armas, sem usar violência, sem usar de opressão nenhuma, mas puderam fazer algo, e se a gente olha essas pessoas, a mudança pode acontecer. Com certeza, e só para fechar, e explicar como o 832 tem trabalhado agora, nos tempos de pandemia, a gente está capacitando as pessoas, para quando elas voltarem para as universidades, então, o nosso foco é instruir, treinar, discipular essas pessoas, para que quando elas voltem para as faculdades, todas essas dez universidades, que nós estamos abraçando com o 832, tenham agentes de transformação dentro delas, então, as pessoas, o nosso objetivo é que elas cheguem nas universidades, quando voltarem às aulas presenciais, carregando o caráter de Jesus, a gente tem feito uma série sobre isso, então, carregando o caráter de Jesus, literalmente, sendo, fluindo nos dons, sabe, fluindo nos dons, e vivendo o verdadeiro evangelho, então, a gente tem trabalhado, nessa, nesse foco de capacitação, de discipulado mesmo, porque o objetivo final, é que o 832, levante líderes nas universidades, e esses líderes, influenciam as suas universidades, e se a gente conseguir, nessas dez universidades, no Rio de Janeiro, que hoje tem pessoas, que são do 832, que se a gente conseguir líderes, que vão realmente fazer a diferença, e que vão levantar outros líderes, cara, essas são as pessoas que vão estar no mercado de trabalho, essas são as pessoas que vão estar em vários lugares da sociedade, então, é uma visão, realmente, assim, sabe, de esferas mesmo, que a gente entre nas esferas, começando pela universidade, que é onde está sendo gerado, todos esses grandes líderes, sabe, então, o objetivo é, enquanto o líder está ali, na universidade sendo gerado, ele ser capturado por Jesus, exatamente, e aí ele sai da universidade, entendendo o propósito de vida dele, caminhando com Jesus, e se torna um grande líder da sociedade, que está dentro do reino de Deus, então, se for resumir, a visão é realmente essa, e, cara, eu sinto, assim, muito, muito, eu já falei isso aqui, mas, eu realmente me sinto muito feliz, por ver, graça de Deus, sabe, e isso acontece, porque Deus ama as universidades, então, se a universidade é um lugar onde as pessoas têm entrado nos últimos anos, e se corrompido, nós esperamos que, através do 832, seja um lugar que as pessoas entrem na universidade, encontrem seu verdadeiro propósito, e sejam salvas, sabe, e realmente tenha uma mudança de trajetória, através desse ministério, e do que Jesus está fazendo. Acho que a gente pode ver esses exemplos perfeitamente em pessoas que não procuraram por Jesus, pessoas que não estavam esperando um salvador, quando ele veio, quando ele caminhou na terra, e essas pessoas, elas perceberam ao longo do tempo, então, uma coisa fundamental é relacionamento. A gente está falando de propósito, a gente está falando de, e às vezes, quem pode ouvir isso pensar, meu propósito, um propósito, coisa de crente, então, vai ser com certeza ser pastor, ou mulher de pastor, e pregar, e não sei o que lá, e cara, propósito não é, na verdade, o propósito, inicialmente, a razão da nossa existência, porque nós fomos criados, é relacionamento com Deus. A partir disso, nós entendemos a razão de algo especificamente ser feito, mas, se no fim das contas, a gente chegar em algum lugar, ou aspas, patamar, eu ia fazer uma piada com o Flamengo, mas é melhor não, porque o momento não está sendo muito bom, porque o momento não está sendo muito bom, esse patamar de aspas espiritualidade, onde eu consigo fazer coisas, mas eu não conheço a Jesus, a gente não tem relacionamento com Jesus, e isso deixa muito claro para ele, que essa não é a vontade dele, ele quer nos conhecer profundamente, existe um verso, e esse verso, especialmente mudou a minha vida, quando eu de fato entendi ele, que é João 15,15, também em João, onde Jesus fala que ele não quer mais escravos, ou servos, que simplesmente, fazem o que são mandados, mas ele quer, que na verdade ele chama a gente de amigo, porque ele tem contado coisas do coração dele, ele tem compartilhado intimidade, e essa intimidade tem gerado a obediência, essa intimidade tem gerado todos os outros frutos, inclusive o propósito de vida, mas não faz sentido fazer algo por Deus, sem saber quem é Deus, e é isso que ele deseja profundamente em nós. Sim, e sobre cultura, é entender que a cultura do reino, ela vem de três essências, paz, justiça e alegria, se você me conhece, você sabe que eu vou deixar a autriz, paz, justiça e alegria, quando nós vermos esses três rios, fluindo, todas as esferas sociais ali, a gente está tendo a cultura do reino entrando nas esferas, e isso é o reino de Deus, está escrito na palavra, então talvez você esteja ouvindo esse podcast, e você pense, nossa, como a Amanda disse, eu preciso ser um pastor, eu preciso fazer algo, foi você que falou isso? Foi sim. Foi Patrick? Alguém falou. Alguém disse. Alguém disse alguma coisa, em algum momento. Não é isso, sabe, você pode, cara, o seu propósito pode estar ligado, a ser mãe, ou ser pai, ou as artes, entretenimento, que inclusive vai ter um podcast sobre arte. Aí galera das artes, dá uma olhada aí. Então, pode estar ligado à moda, pode estar ligado ao business, pode estar ligado a muitas coisas, então, passou, acho que já foi o tempo em que a gente pensava no propósito de Deus, só na esfera da igreja. Inclusive, se você não sabe por que a gente fala de esferas, é por isso que a gente fala de esferas. Nós acreditamos que existem diversas esferas na sociedade, a igreja é uma delas, família é outra, business é outra. Política, ciências. E por aí vai. Então, talvez você seja chamado para algo que você fale, nossa, mas isso não tem nada a ver com Deus, não é espiritual. E é uma mentira, qualquer coisa que você faz para Deus, inclusive está na palavra, em uma das cartas de Paulo, que, cara, tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos é para Deus, é por Deus, e onde você estiver, ali você vai adorar o nome do Senhor, seja em qualquer lugar, dentro do seu propósito de vida. Então, é isso, gente, é como palavras profundas terminamos esse podcast de hoje. Exatamente. E faço um merchan de vocês, mas a Marcela já fez o merchan dela no podcast passado, que eu estou gastando, você pode falar aqui no Instagram. Galera, Má Penélope é o meu Instagram, se quem quiser seguir, fique à vontade. Tá, é pkfirmino se você quiser, se você não quiser também, pode ir lá, é nóis. Estão rindo do meu arroba. Vamos lá, então, até mais, pessoal. Tchau, 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 galera. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau,